Existe vida após a morte, tua alma entrará no reino dos céus, conquistará a vida eterna e lá tem mulherzinha. É isso que vocês verão agora, pela primeira vez, acompanhando esta alma penada na série. Agora, a Inês é morta. Nossa, eu morri. Estou subindo. Para onde eu vou? Encontrarei Deus. Estou indo para a vida eterna. Descobrirei a grande verdade. Vejo uma luz. O que será? Desculpe. O senhor é Deus? Não. Ué. Aqui não é a vida eterna? É. E aonde comece, hein, por favor? Senta aí no lixo-saco. Posso tomar um pouco? Tá. Hum, essa cerveja está morna. Você queria o quê? Tem um cigarro? Não. O que vai acontecer aqui, hein? Nada. Pô, o que é isso? Eu morri. Não vai ter anjo, trombeta, paraíso, juízo final, esses negócios? Nada. Eu não sei de nada. Eu estou hoje, hein? Não. Pô. Será que é só isso, a vida eterna? Nós dois aqui sentados, essa cerveja morna? É. É só isso, a vida eterna. Se não está gostando, se mata. Puxa. E eu, que fui tão boazinha. Eu sempre quis tanto a vida eterna. Tá nela. Mas isso aqui é muito chato. Aqui é uma droga, aqui não tem nada, não tem nem televisão. Pense. Televisão tem. Só que só pega o inferno. Liga aí. Caramba, é isso aqui é o inferno, né? É, isso é o inferno. Adorei. Ai, que maravilhoso. Ó, quase tudo. Acho que houve um equívoco. Ó, não vai dar para ficar mais não, tá? Você me desculpa, mas eu estou de saída. Eu quero ir para o inferno. Tarde demais, minha filha. Já morreu. Agora não adianta mais nada. Tom, já que a gente está aqui, né? Vem cá. Me dá um beijinho. A família de Inês, consternada, cumpre o doloroso dever de convidar a todos para assistir a missa de sétimo dia. E ao próximo episódio desta série intitulado, Até Aí Morreu Neves. Agora Inês é Morta. Oferecimento, Vodka Karloff. Gente, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Ai, conta, conta. Ó, eu não vou mais morar com vocês. Ah, isso é boa notícia. É que eu passei dessa para melhor. Uau. Quando é o velório, precisamos comemorar. Opa, vamos encher a capeira. Ex-Amigos merecem vodka.